Rapaziada, após o Pickle ser revivido, nossa senhora, todos os lutadores de Ubaki foram ver ele. E com isso eles conseguem uma baita de uma reunião. Mas é aquilo, pra gente foi incrível, já para o Pickle, nem tanto, né? Bom galera, espero que tenham gostado, e se gostaram deixem um like e se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado!